Opa, estamos de volta com os Donos da Bola, hoje conversando sobre futebol, sobre o Taubaté com o técnico Álvaro Gaia. E antes de continuar nosso bate-papo aqui, eu queria saber de você que está nos assistindo aí, o que você está fazendo, meu amigo, que ainda não foi aproveitar a maior venda de móveis da história? Não é possível, né, gente, que ainda tem pessoas que não foram aproveitar o Limpa Estoque Marabras. São móveis de qualidade para a sala, para o quarto, para a cozinha e muito mais. E tudo com preço de custo, entendeu? Preço de custo. E para facilitar ainda mais, você pode pagar tudo em até 10 vezes sem juros. Ah, é muito fácil, né? Não pode perder. Tem que correr para o Limpa Estoque Marabras, porque já está acabando, são os últimos dias e não vai sobrar nada, viu? As lojas estão bombando, porque é tudo com preço de custo e está mais barato do que nunca. Tem que aproveitar e tudo em 10 vezes sem juros. Então amanhã, acorde cedo e corra, aliás, corra para aproveitar os últimos dias do Limpa Estoque Marabras. Preço menor, você já sabe, ninguém faz. Vou pedir licença aqui para o técnico Álvaro Gaia para a gente falar um pouquinho de basquete, porque o São José levou uma lavada dolorida ontem do Pinheiros, 104 a 65, Antônio Carmo. O que aconteceu com o time? Quase 40, 39, né? Que isso, 39 pontos? Chegou a ficar 40 e tantos pontos atrás. Ele tomou, nas parciais, Andressa, em todos os períodos, mais de 20 pontos. E só no último período, talvez porque o Pinheiros tenha dado uma tiradinha de pé, o jogo estava a ganho, conseguiu fazer mais de 20 pontos. Foi uma atuação daquelas ridículas do time joseense, que precisa se recuperar o mais rápido possível no campeonato, porque, neste momento, Andressa, começa a perigar até a 12ª vaga do time em termos de classificação. Ontem, por exemplo, a gente já falou aqui que o Scott Rogers não jogaria, nem o Arthur, e em cima da hora ficou sem o Jamal. Aí complicou, né? Ele estava relacionado até lá no banco, mas não pôde jogar. Pô, Carmo, e o próximo jogo agora é contra o Caxias do Sul. Você não ganha do Caxias, que é o pior time do campeonato, pelo amor de Deus. Ele está em último lugar, Andressa, mas com o número de vitórias, igual a Liga Sorocabana, acho que até tem mais um time lá, o Vitória e tal. O Vitória tem uma vitória a mais. Só que ontem, lá em Caxias do Sul, onde será o jogo amanhã, o Caxias vendeu caríssima derrota para o Mogi, por sete pontos. Esteve na frente várias vezes. E está vivendo um bom momento. E a gente tem que lembrar que o Caxias ganhou do São José no Limeu de Moura, no primeiro turno. É um time novo, está pagando aí pelas dificuldades de um time de menos investimento jogar um campeonato brasileiro de esporte. Mas, do jeito que o São José está jogando, não é de se assustar. É uma nova derrota amanhã, não. A coisa está muito complicada. Houve uma queda acentuada para um time que tem apenas 32, 33% de aproveitamento no campeonato. Para um time que vem de uma bela conquista do Campeonato Paulista, que é um campeonato difícil, está muito complicado. Caiu demais, demais. E eu não sei o que o Cris Amet vai poder fazer lá. Vamos ver um pouquinho das imagens do jogo, como é que foi a partida? Dá uma olhada aí. E o São José voltou a apresentar um baixo rendimento em quadra e não conseguiu evitar a superioridade do time da casa. A equipe ainda não contou com o armador Scott Rogers e o Ala Arthur, que ainda se recuperam de contusão. O armador Jamal Smith foi cortado do time momentos antes do jogo devido a uma contusão no joelho esquerdo. Em quadra, o norte-americano Holloway foi o cestinha do Pinheiros da partida, com 16 pontos. O pivô mineiro fez um duplo-duplo, com 15 pontos e 10 rebotes. Para o lado joseense, o pivô Renato Carbonari foi o destaque. Marcou 14 pontos e foi cestinha do time, mas não evitou a derrota, o 104 a 65. São José segue em 11º lugar, com 23 pontos na classificação do NBB. O time do Vale busca a reabilitação na próxima sexta-feira, em Caxias do Sul, contra a equipe da casa. A gente continua aqui o nosso papo, então, sobre futebol com o técnico Álvaro Gaia. Álvaro, ontem vocês receberam o apoio da torcida no lançamento do site oficial, que é esporteclubetaubaté.com, onde você pode aderir também ao programa Sócio Torcedor. E você conseguiu sentir um pouco da vibração dos torcedores ontem, do apoio da torcida? Olha, até nos Jogos Amistosos, a gente sente, nós somos sabedores da torcida Taubaté. Realmente, eles vêm em grande número, apoiam o clube. A cidade tem apoiado, está em euforia lá, devido à campanha, vôlei, é tudo. Acho que realmente está um momento bom a cidade, né? E, lógico, que a vitória em cima do Tianjin Kuanjian também ajudou bastante, né? É, o professor, o professor da cena. Ele deixou um projeto lá, um projeto aí para a China, ganhar muito dinheiro, enganar o povo e voltar. Ai, 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 viu? Aqui no nosso Facebook, muita gente querendo essa camisa que vocês estão vendo. A gente já sortiu a branca, que é o uniforme número 1. Aliás, essa aqui, na minha concepção, é o uniforme número 1. O mais lindo, né? Essa aqui é da camisa campeã de 79. Essa é bonita demais. Ô, Gaia, dizem os torcedores, os mais apaixonados, que essa camisa costuma dar sorte ao Taubaté. Você tem alguma previsão de quando vai usar essa camisa nos jogos? Então, eu não tenho esses... Eu estou chegando lá agora, então... Isso aí a diretoria resolve. Eu passo para o Caí, para o presidente, para o Caio, para resolver. Duas questões. Você perdeu o Rodrigo Celeste, foi embora? Foi. Ele foi para o Rio Claro. Estava com você e saiu agora. Isso, isso. Tiveram alguns problemas lá e realmente ele fez a opção de ir para o Rio Claro. Quem detém o contrato, o jogador é o Ituano, através do Rock. Ele foi jogador da primeira carreira. É, eles enrolaram um pouquinho a gente lá no momento de fazer o empréstimo, o seguraram e, de última hora, preparei o jogador para o Rio Claro. Preparou, preparou e o jogador foi-se embora, né? Estamos preparando. O Rio Claro está na 1, né? Não vai ser seu adversário. Isso. É, mas nós estamos trabalhando para o Rio Claro agora. Ou seja, o jogador deixou o Talbater na mão mesmo. Você já deve ter visto isso, né? É a pergunta do Lucas Moussaba aqui, inclusive. É uma coisa que, infelizmente, é muito comum no meio do futebol. Acontece. Só antes do intervalo comercial, eu já comentei aqui. Eu tenho achado muito bacana as suas entrevistas, as matérias que a gente tem feito lá. Você está com o pé no chão, você está tranquilo. Você não está prometendo mundos e fundos para o torcedor lutar. Ah, nós vamos aqui para subir, é o lugar de estar batendo na primeira divisão, tal, tal. É essa a filosofia, isso que você está passando para os seus jogadores. A dificuldade de um campeonato complicado, primeiro vamos fazer aqueles famosos 20 e tantos pontos. Essa é a sua ideia? Ah, cara, eu posso montar a sessão brasileira. Hoje você monta e às vezes não dá certo. Demora quanto tempo aí para chegar realmente numa situação de competição. Hoje eu tenho bons jogadores, bons atletas com muita qualidade. Eu tenho que tornar a equipe competitiva. Isso aí eu posso conseguir, posso não conseguir. Então, o primordial, se nós começarmos com uma grande vitória e essa é a ideia no primeiro jogo, vai dando confiança e gradativamente a gente vai atingindo isso aí. Estamos na batalha para realmente que esses atletas peguem essa competitividade, a marcação, a intensidade e tudo e a gente consiga realmente sucesso. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente volta conversando com o técnico Álvaro Gás. Será que ele já definiu o time titular? A gente vai conversar disso e outros assuntos e vamos falar de vôlei também. Tem uma polêmica aí. Será que o sul-americano vai ser em Taubaté mesmo? Daqui a pouquinho a gente fala disso para você. Até já. Até já. Tchau. Tchau. Tchau.